Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Agora estou ao vivo, agora mesmo, página inicial, vai lá na página inicial, aperta aqui no F, página inicial, lá em cima, olha lá. Me dá o mouse aqui. Não, ainda não. É só subir, de repente já tem outras coisas. Não, Fabrícia, vem aqui a loupazinha, tá? Não, tem não, tem não. Já mostrou ali que eu já vi cinco horas atrás. Deixa eu ver. Olha, já tem dois te vendo, Jandira tá te vendo, olha, Fabrícia, os seus já estão te vendo já. Ah, tá, tem que botar aceitar. Ah, tem que ensinar pra todo mundo também agora? É, como coisa aqui, tem que botar aceitar, e você consegue. Não, não aceitar não, é acenar. Pai. 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 Pai, eu hein. Deixa eu terminar como é que tem. Vem pra gente tomar o mouse aqui, gente. Viu? Bota o meu aqui pra mim poder ver. Só perdoar. Olá pessoal, tudo bom? Tirou a tela. Sai, deixa isso aqui porque o negócio sai, deixa que eu vou ver. Agora, deixa que eu vou ver, pode deixar que eu vou ver. Tira o som. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, eu já vim hoje toda arrumada aqui com a nossa máscara, a nossa tiara que nós vamos produzir juntas essa noite, bater um papo, quem tá aí? Dona Gendira tá aí, olá mãe, tudo bem? A mãe já tá aí pra poder garantir o ibope da filha. Obrigado mãe, porque a senhora está aí, muito obrigado. Então, vou aguardar mais gente entrar, o que é que vocês me contam de novo? Como é que tá aí, onde vocês moram, tá frio, tá quente, tá chovendo? Vai falando aí. Eu já coloquei a tiara, eu vou tirar a tiara também, porque ficar falando com a tiara é complicado. Não sei nem se você tá me escutando direito. Mãe, se tiver ouvindo minha voz direitinho aí, me dá um retorno. Fala se tá me ouvindo. Do tablet. Tá aqui. Vou tentar aqui pelo tablet, vou ver o que eu consigo, mas no tablet não entra, não sei por que não entra. Tá atrasado, né? Tá arreglando. Tá arreglando. Então não, não foi, esqueci. Então, pessoal. É, quem mais tá aí? Elton Sebastião. Chama a mulherada, manda esse pessoal acordar. Vim bater um papo. Fala pro pessoal, vim aprender a fazer essa linda máscara com esta tiara pra vender, aproveitar aí. Ou pra distrair também, né? Somente pra distrair, somente. Fazer alguma coisa diferente. Tô aguardando mais gente entrar, gente, pra poder ver. Mas, independente da quantidade de pessoas, eu vou ensinar aqui, tá bom? Depois o pessoal vê e vai comentando, e vai conversando, e vai falando. E aí, vai aprendendo, tá bom, pessoal? Depois eu também vou compartilhar o vídeo no Instagram e no YouTube, tá bom? Pra quem quiser aprender. Luciana, Tereza, entrou. Tudo bom com você, gatona? Quantos anos, hein? Meu Deus, muito tempo. Tem gente que eu não vejo há muitos anos. Então, Lu, hoje eu vou ensinar a fazer essa máscara com esta tiara, super chique. Que você pode usar também ela como até pra prender com o rabo de cavalo o seu cabelo, ó. Tá? Bem, eu vou até tirar aqui pra poder mostrar pra vocês. Ó, tirando um nozinho, ó. Tirei ela. Um pouquinho bagunçado. Que você faz um X, né? Tirar o óculos. Sem óculos é melhor. Bem, eu prefiro usar com o rabo de cavalo. Mi, me empresta uma Xuxa ali, por favor. Minha assistente, Yasmin, vai me ajudar. Pessoal, se o som estiver saindo legal, me fala aí, dá um oi aí, gente. Que tá legal, obrigada. E a Yasmin aqui, gente, minha filha. Vem cá, Yasmin. A Tereza mesmo, Luciana Tereza, não te viu bebezinha. Olha lá, ó. Olha pra lá, dá um oi. A Yasmin aqui, Luciana. Quando a gente trabalhou junto lá no Serve Baby, eu digo Serve Baby, ó. Era bebê. Tá grandona agora, nove anos. Deixa ali no cantinho, obrigada, tá? Tá. Bota ali no cantinho pra mamãe. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu prendi o cabelo, não sei como é que tá. Deixa eu ver. Tá legal. Vou botar a máscara e vou fazer o rabo de cavalo. Que também dá pra fazer o rabo de cavalo com a máscara. Ó, você vai colocar, tem um lado pra passar na orelha. Você vai passar pela sua orelha. Vai pegar aqui, ó. Um lado vai passar pro outro. Tá? Vai atravessar, fazer um X. Ó. Fez um X. Fez um X. Você vem aqui, puxa ele bem. Vai ajeitando. Vai ajustando. Aí você vem no seu rabo de cavalo. Pode dar uma volta só ou você pode até dar duas. Porque fica bem grande. Você pode até dar duas. Depois você vem. E dá um nozinho aqui, ó. Eu não tô com o espelho aqui, ó. Mas... Você dá um nozinho. Você vai ajeitar. Vai ajeitando. Você pode deixar soltinho. Pera aí. Ficou torto aqui. Você pode deixar assim soltinho. Tá? Deixar soltinho pros lados. Dá um laço. Como você preferir. Certo? Ó. E tá pronta pra sair, ó. Cabelo preso. De máscara. Assim até é bom que é uma forma de você não ficar tirando, né? E a máscara não fica tão agarrada, tão justa. Não te sufoca tanto. Fica bem legal. Porque eu não aguento, gente. Quando eu vou sair, que eu não vou estar, assim, em contato com muitas pessoas. Não vou estar... Não vou precisar estar ali dando direto. Eu tiro a máscara. Porque eu não aguento ficar com a máscara. Sufoca, vai indo, vai incomodando. E como a gente que usa óculos, precisa botar óculos, aí começa a embaçar. Então, o que que eu faço? Eu tiro a máscara dessa forma? Não. Fica legal, você fica bem, ó. Fica bonita, entendeu? E tá pronta pra sair. Certo? Também dá pra fazer uma outra coisa que eu também aprendi com essa máscara. Eu vou mostrar pra vocês. Se você não quiser amarrar no cabelo, você pode fazer o seguinte. Eu achei bem legal. Você pode pegar ela. Além de tudo, que eu fiz ela com outro tecido aqui na parte de dentro. Então, você pode também utilizá-la assim, se você quiser. Do outro lado. Você tem duas máscaras em uma só, né? E o que mais que você pode fazer? Vem aqui atrás, passa por detrás do pescoço, dá a volta ao contrário. Ó. Você pode usar como uma gravatinha. Tem que ir arrumando. Leva um tempo. Pra você sair, não faz com pressa, entendeu? Tu vai sair, se arruma antes, pra não dar problema. Senão o marido vai ficar, vambora, vambora. Ainda não tá pronta, como é que é? Vambora. Tá com o horário pra ir no médico? Se arruma antes. Senão não vai dar certo. Se você quiser também. Você pode usar como uma gravatinha, entendeu? Gente, eu não sei fazer gravata. E agora? Eu não sei fazer gravata, gente. E agora? E assim, sem olhar, eu não sei fazer gravata. Ai, é. Mas eu vou tentar aqui. E agora? Gente, mas quem sabe fazer, sabe. Na frente do espelho vai conseguir. Eu é que não tô conseguindo mesmo. Ai, gente. O que que eu tô fazendo? Olha, pode não ter ficado muito bom, porque eu não sei fazer gravata. Mas sei lá. Vocês tentam aí, tá bom? Vocês tentam aí fazer do jeitinho de vocês. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui pelo computador. Vocês tentam fazer do jeitinho de vocês pra ficar... Arrumar um negocinho direitinho, assim, perto da blusa de vocês. Sei lá. Tá bom? Joia? E agora já tá entrando o pessoal aí. Lara. Oi, Lara. Tudo bem? Tudo bom com você? Jaqueline, Carlos. Ô, seu Carlos. Elvira. Então. Vamos lá? Vamos lá pôr em prática. Anotar as medidas para a gente fazer. A máscara. Lara, eu sei que tua mãe sabe costurar. Fala pra ela fazer. Ela sabe. Fala pra ela tentar fazer aí uma pra você. Tá bom? Desafio pra Eliette. Tá bom? Responde aí. Então, vamos nós para as medidas da nossa máscara tiara. Então, eu pedi a vocês que compartilhem, que entrem lá no YouTube, se inscrevam no meu canal, o canal By Brician, que lá tem uma aula que eu ensinei a vocês a como vocês fazerem a máscara de proteção para ganhar dinheiro. Há uns dois meses atrás, se eu não me engano, eu postei esse vídeo lá. E lá na descrição, você vai entrar embaixo, tem um link que tem um molde. Aí você pode estar pegando um molde lá no YouTube. Tá bom? Pega o molde lá. Aquele mesmo molde da máscara de lá, é o mesmo molde que nós vamos utilizar para fazer a máscara daqui. Tá bem? É um pouquinho diferente essa daqui, um pouquinho só, mas é o mesmo molde. Você pode usar o mesmo molde. Tá? Então, nós vamos precisar o tecido da sua preferência. Você vai pegar... Vai comprar meio metro de tecido, é o suficiente para você fazer. Tá bom? Você vai pegar... Vai cortar duas vezes no tecido, uma medida de 14, 14 por 51, tá? Caiu aqui, peraí. 14 por 51. Vai cortar duas vezes no tecido. Corta de preferência assim, ó. Frente com frente. Pega seu tecido, dobra ele e corta ele assim, tá? Tecido vem... Você vai comprar meio metro, ele geralmente é por um em 40 ou por um em 50, dá para você fazer. Dobre o seu tecido, vai lá com a reguinha, com a fita métrica, marca e corta. Duas vezes, tá? Aí, você vai precisar também de duas tirinhas de 3 por 10, tá? 3 por 10. Sendo que, no caso aqui, eu cortei 6 por 10. E aí, eu vou dividir no meio. E aí, eu passo com a unha mesmo, que eu sempre, a unha tá sempre um pouquinho grande, vinco ele e aqui eu vou cortar. Então, duas tirinhas de 3 por 10, tá? Eu vou cortar. Mais duas tirinhas de 3 por 12. Aí, na realidade, para não cortar 3, eu cortei 6 por 12. Que eu vou fazer a mesma coisa, a frente, eu vou juntar aqui, vou vincar, vou de... Vou com a tesoura e vou cortar aqui. Essa parte, você vai precisar pratear e para fazer a alcinha da orelha. Que se você quiser também, não quiser botar essa alcinha, você pode também colocar o elástico. Pega o elástico e corta duas tiras de elástico de 10 centímetros e duas tiras de elástico de 12 centímetros. E você vai precisar de um molde da máscara, que no caso aqui, eu já cortei um lado meu, o lado rosa. Eu já cortei, tá? Tá um lado com o outro. Tem dois aqui. Tem dois, tá vendo? Tem dois. Vou juntar. Tem outro também, que eu vou... Tá já arriscado aqui, ó, para vocês verem. E eu vou cortar aqui. Ah, e vocês vão... Não. Parar de ligar. Agora eu não sei aonde parou. Parou naquela vez que você pegou um pedaço livre. Então, pessoal... Intercorrências acontecem. Aqui, ó. Gente, ligaram na hora errada. Não dá o telefone. Eu estou gravando com o celular. Então, aqui o molde da máscara uma vez no seu tecido estampadinho, tá? Se você quiser fazer os dois lados na mesma estampa, não tem problema nenhum. Corta quatro vezes, então, tá? Eu vou fazer a minha. Eu fiz um lado rosa e o outro lado no estampado. Por quê? Eu quero, de vez em quando, variar um pouquinho, né? Vou usar o rosa, estou enjoada, uso o estampado, tá bom? Então, é isso, galera. É isso que você precisa. Agora, eu quero saber de vocês. Como eu estava usando aquela outra do balãozinho, eu quero saber se vocês querem aprender com a do balãozinho. Eu já deixei um outro molde cortado numa outra estampa aí. Quem tiver aí, pode opinar. Eu já vou até aqui refilando o molde da máscara, tá? No outro, porque se vocês escolherem o outro, o outro é um estampadinho com flores e eu vou fazer no fundo amarelo. Pra variar com o amarelo. Me diz aí o que vocês querem. Se vocês querem ver uma cor diferente, vocês querem ver o mesmo. Filha, não fica triste, não. Olha aí, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é bonitinho também, gente. Eu gosto dele. Eu vou... Deixa eu tirar o alfinete, que eu botei pra juntar na hora. Cortar, não cair. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Vocês querem que eu faça assim? Esse. Ou vocês querem que eu faça daquele do balãozinho? Também já tá tudo cortado. As tirinhas cortadas. Ó. As medidas da alça também já estão cortadas aqui. Aguardo. Alguém comentar alguma coisa. O pessoal tá desanimado. Ninguém comentou nada. Alguém fez carinha triste. De bocado. Cadê o amarelo? Vem. Cadê o amarelinho? Vê se você acha, gente. Tá caindo aí no chão. O que é mais? Esse de um amarelo cortado já no molde da... Ah, tá aqui, tá aqui, filha. Tá aqui. Tá aqui. Não, isso aí é lixo mesmo. Caiu. O amarelinho, ó. Ó. Fala aí alguém, alguma coisa. A Lara tá aí ainda. Escolhe aí, Lara. Daniele, Igor. Igor. Tudo bem, Igor? E a mamãe, a irmã, pessoal, como é que tá? Gente, eu vou começar, hein? Vou fazer. Se ninguém opinar, vou pegar a opinião só da Yasmin, que vai valer. Qual que você quer, Yasmin? O amarelo, estampadinho ou de balãozinho? Ai, prefiro o amarelinho. Do amarelinho. Do amarelinho? Acho mais bonito, sabe? Já tem um voto, então. Um voto do amarelinho. Mais ninguém, mais ninguém. Mais ninguém. Me dá um teclado ali, para poder responder alguém. Olá, Patrícia. Tudo bom? Oi. Fala assim, assim. Pode fazer pergunta de mim, de quando eu nasci. Escreve aí. Verdade. Olá. Fala pra pessoa. Oi. Oi. Pessoal, pode fazer perguntas aí, gente. Pergunta aí o que vocês querem saber. Pergunta, qual a opinião de vocês, estou aguardando, qual o tecido vocês preferem que façam? Se não tiver opinião, eu... A Yasmin já optou pela máscara com o fundo amarelo. A Yasmin já optou pela máscara com o fundo amarelo. Gente, eu vou... Tem que... Vou começar, tá bom? Então, vamos no dia amarelo mesmo, né? Vou fazer, senão vai demorar muito tempo. Então, vamos lá. Colocou linha na máquina, passou pela agulha, a bobina tá cheia, escolhe a linha da sua preferência. É... Deixou aproximar aqui um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver essas coisas aqui. Quer ajuda ou não? Não. Obrigada. Pronto. Agora, acho que já está indo. Essa daqui também pode chegar pra lá. Pra gente poder ver direitinho. Então, vamos fazer do floridinho, que está aqui. Tá? E vamos que vamos. Se alguém falar alguma coisa... Eu disse amarelo. E vamos lá fazer. Tá? Yasmin disse que quer amarelo com essa daqui, né? É. Ninguém mais falou mais nada. Então, vamos fazer isso. Eu acho que a tia linha amarela também fica bem bonita, senão. É. Mas dá pra fazer com essa, que essa cor fica escondida. É a linha da sua cor, da sua preferência. E você vai fazendo a máscara, tá? Não. 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 Então, você deu o retrocesso. Vou parar aqui. Ó. Tá vendo? Passei a costura aqui. Deixei uma borda, tá? Aí, nós vamos abrir ela aqui. Já está formando a máscara, certo? O tecido que eu uso é o tricoline. Fabi, seja bem-vinda. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula online. Pra aprender a fazer a máscara e a tiara. O que que eu fiz aqui, tá vendo? Eu tô abrindo aqui, porque eu vou virar e eu vou devagarzinho passar uma costura dos dois lados, pra aprender bem, tá bom? Tem gente que não gosta e deixa assim mesmo. Mas eu prefiro fazer assim, porque eu acho que é uma segurança maior, fica mais firme, tá? Mi, vai vendo se tem. Vai olhando aqui, vendo se tem alguém entrando, falando alguma coisa, que aí eu vou falando pro pessoal. Oi, Ana, Cecília, tudo bom com você, amor? Seja bem-vinda. Você quer descrever a olhada? Não. Não, já falei, ela tá ouvindo. Estou com a ajudante aqui, me ajudando, Yasmin. Ela só te conhece pelo Face. Seja bem-vinda. Todas. Pra aprender a fazer, vamos lá. Saudade do pessoal. Só assim pra gente matar um pouquinho de saudade, né? Conversando pelo Face. Agora aí, desse jeito, essa quarentena, veio esses ao vivos aí, que também faz a gente encontrar um pouquinho o povo que fica longe da gente. Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui, dei um retrocessozinho no início, pessoal. E vamos indo bem devagarzinho, tá? Você vai indo bem devagarzinho, bem devagarzinho. Você vai ajeitando. Pra não ficar embolado. E vai abrindo, pra que essa parte aqui, fique cada um no seu lado que tem que ficar. Chegou aqui bem na pontinha, eu só vou virar, tá? Abaixei a agulha, vou levantar o calcador, vou virar. Abaixei novamente, vou dar uns pontinhos bem devagar e vou pro outro lado, tá bom? Fui pro outro lado. Agora, vou subir pra poder fazer o outro lado. Lembrando que se você achar difícil fazer isso e não quiser fazer desse jeito, fica à vontade, não precisa fazer, tá bom? Eu gosto de fazer porque eu sinto que fica mais seguro, mais fechado. Dá um detalhe, tá? Agora, chegou aqui no final, vou dar um retrocesso, vou aparar a linha pra mostrar pra vocês. Aí, essa parte daqui, que ficou pra fora, eu já tirei. Agora, eu vou tirar do outro lado pra vocês verem. Do excesso da linha. E ficou assim. Essa é a parte da frente. Ficou assim, tá? A parte de trás, olha como ela fica. Tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa no estampadinho, tá bom? Oi, tia Marilza, tudo bom? Seja bem-vinda, fique à vontade. Pode conversar, bater papo, perguntar. Vamos agora pro lado estampado. A parte estampada. Essa parte aqui, a parte principal, vamos dizer assim. Vamos usar sempre assim. Não, quando eu tiver enjoada do lado estampado, eu vou pro meu lado liso, amarelinho. Então, aqui, ó. Nessa parte aqui, eu vou vir novamente passar a costurinha. Virar e rebater, tá bom? Tanto faz. Se você vai começar de cima ou se você vai começar de baixo. O lado que você achar melhor. Tá? Dei o retrocesso. Vou aparar aqui, ó. Vou aparar aqui. Tirar meu alfinete aqui, que eu tinha colocado. Vou abrir, igual a gente fez com o amarelinho. Vou abrir aqui, ó. Se você quiser ir no ferro e lá dar uma passadinha, eu acho desnecessário. Porque esse tecido aqui é um tecido ótimo, maravilhoso. Ele é tecido da marca Eva, 100% algodão. É um tricoline, tá? Digital. Ótimo. Tecido bom, ele é encorpado, tá vendo? Sua peça fica linda, não desbota. Então, só de você fazer assim, ó. Tecido bom é outra coisa, né? Não amarrota com facilidade. Só se você amassar muito. Você faz assim, ele já fica. É que é uma curvinha, então, você tem que ir, quando for na máquina, devagarzinho. Vou passar devagarzinho. Passo sempre pelo lado da frente. Aí, vou bem devagarzinho. Tá bom? Pra não embolar. Eliana, Nante, seja bem-vinda. Vem aprender um pouquinho aqui comigo, do que eu sei, que tô passando. Dividindo um pouquinho do que eu sei com outras pessoas. Que, de repente, tá aí do outro lado, sem saber o que fazer. Né? Sem poder sair de casa. Então, bora aprender uma coisa diferente, gente. Esteja aberto a aprender coisas novas. Isso é muito bom. Ocupar sua mente com coisas criativas. E vamos lá. Vamos passar a costura, né? Vai lá, galera. Chama sua amiga. Chama seu amigo. Chama sua mãe, sua irmã, seu irmão. Chama o povo aí pra vir aqui. Contribui com o meu ao vivo aqui. Vamos animar esse povo aí. Tá quase na hora de dormir, né? Algumas pessoas já estão quase na hora de dormir. Aqui em casa todo mundo dorme tarde. Todo dia a gente dorme tarde. É raridade dormir cedo, gente. Pra dormir cedo tem que ser assim. Foi pra praia, se cansou muito, nadou muito. Aí chega a noite, chega em casa, tipo, sete horas. Tá cansado, vai tomar aquele banho, come alguma coisa. Aí não aguenta, sabe? Quando não tem jeito, aí capota mesmo. Porque não tem como segurar. Fora isso, o povo só dorme tarde. Acorda tarde também. Às vezes é acorda cedo. É mais raro acordar cedo. Só dorme tarde. Com esse tempo, então, do jeito que tá, né? Que a gente não pode sair e fazer nada. O jeito que tem, o povo só dorme. Só quer dormir. Então, se anima um pouquinho aí, né? Tá? Tem muita gente acordada. Não foi dormir ainda. Chama o pessoal lá pra vir assistir aqui. Tô dando a volta novamente, pessoal. Pra sair do outro lado. Tô passando do outro lado. Devagar, pra não segurar. Dá um processo aqui. Ó, vou aparar aqui. Deixa eu ver. Nem sei se deu pra vocês lá. Tá? 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 Ó, como é que ficou. Tá vendo? Traz, costas, frente e verso. Deixei essa linha clara mesmo, porque é pra vocês poderem conseguir ver bem como é que tá sendo, tá? Agora, o que é que nós iremos fazer? Vamos pegar a frente deste, com a frente deste. Coloca um de frente pro outro. Deixa tudo bem juntinho. Se você quiser alfinetar, colocar um clipse, pra segurar, pra você ter segurança, fica à vontade. Vou mostrar aqui, pra costura não andar. Vou colocar um clipsezinho aqui, ó. Pra costura não andar pra ele, tá ficando... Enfinando... Colocando o alfinete. Ai, caiu. Que o alfinete fura. Desastre. Caiu. E aí Obrigada.